Olá pessoal, bem-vindo ao canal de cálculo. Aqui é o Vigno Vieira e nós vamos resolver o exercício 1c. Vamos lá para a questão. Esboço gráfico da função dada e, utilizando a ideia intuitiva de função contínua, determine os pontos de que a função deverá ser contínua. A função que ele apresenta para a gente é uma função do... do quê? Segundo grau. Como é que nós construímos um gráfico da função do segundo grau? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa encontrar as raízes da função. A função aqui, f de x, é dada desta maneira. Quais são as raízes dessa função? A gente pode utilizar o Bhaskara, que é b² menos 4ac. Aqui, sabemos que uma função do segundo grau, ela tem esta característica aqui. Y de x ou f de x, basicamente é a mesma coisa. Ax² mais Bx mais C. Esse Ax² é esta característica aqui. Esse bx, ele está oculto aqui. Existe aqui um bx, mas como é zero, o b fica 0x e o c é zero. Substituindo esses valores aqui na expressão, a gente pode colocar da seguinte forma. Então, é zero ao quadrado menos 4 vezes, quanto? 4 vezes 1, que é o coeficiente, que é o A que está aqui. Só que não está aparecendo, mas tem o valor 1. E o c, que é o valor zero. Vocês podem observar que Δ é zero. Toda vez quando Δ é zero, quer dizer que existem duas raízes iguais. É uma propriedade que a gente já trabalhou aqui no canal, no curso de funções do segundo grau. Caso vocês ainda não conheçam essas técnicas para detectar antecipadamente as raízes iguais, vocês podem estar acompanhando a videoaula do nosso canal, na playlist de funções do segundo grau. Continuando aqui, achamos o Δ. O que a gente tem que fazer agora? Temos que achar as raízes reais. Então, x menos b, mais ou menos raiz de Δ, sobre 2 vezes A. Vamos para o x1. x1. Como é que a gente pode encontrar aqui? Vai ficar da seguinte forma. É menos b, quanto é b? Zero. Quanto é Δ? Mais ou menos Δ? No caso, a gente vai usar o valor positivo. Zero. Sobre 2 vezes 1. Vai dar quanto? Zero. Ok? E o x2? Só vai mudar o sinal aqui. Vocês conseguem compreender isso? Vai ficar menos e vai dar zero também. Então, x1 e x2 é zero. Ok? Tendo em vista isso, sabemos que as duas raízes são reais. E também sabemos que as raízes também são iguais. Assim, vamos começar a construir o gráfico. Aqui no eixo x, os valores das raízes vão se localizar em zero. Ou seja, as raízes são iguais. Então, vai ter duas raízes reais no mesmo lugar. Como aqui, o coeficiente que é positivo, o que vai acontecer? A concavidade do gráfico será para cima. Ok? Considere isso aqui como uma parábola. Tá? Uma parábola. E aí, a pergunta é a seguinte. Ela é contínua? Ela é contínua. Por quê? Porque ela não tem um salto. Ela tem uma linealidade aqui. Indo para cá, para cá. Ela não tem, assim, uma... Aqui, um... Por exemplo, ela não tem essa característica aqui. Então, começa o gráfico aqui. Aí, do nada, salta para cá e continua. Ela não tem isso. Isso aqui é descontínuo. Isso aqui é contínuo. Tá? Ela vai indo para cá, vai indo para cá, sem parar. Então, nós podemos dizer que esta função, aqui, f de x, domínio da função f de x, ela pertence a todos os reais. Tá ok? Então, nós podemos finalizar a questão aqui. Falando que qualquer valor real, ela vai ter continuidade. Se eu aproximo, por exemplo, eu coloco minha referência aqui. Eu aproximo, indo da direita para a esquerda, ou colocando aqui, da esquerda para a direita, indo para esse ponto, os valores serão iguais. Eles vão tender ao mesmo valor. Agora, se a gente trata dessa maneira aqui, nesse outro gráfico, que é descontínuo, ele vai resultar em tendência de valores diferentes. Isso aqui que é a descontinuidade. Isso aqui é contínuo. Isso aqui é descontínuo. Então, essa questão, um C, ela é contínuo para todos os reais. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, vocês podem estar mandando mensagem no nosso Instagram, nosso Facebook. Também temos o nosso WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Vocês podem estar mandando aqui, a gente vai estar, prontamente, orientando para vocês sobre esta temática. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.